Bom, recentemente eu fiz um vídeo aqui relacionado a Free Fire, que foi todos os personagens de Free Fire na vida real, e esse vídeo bombou literalmente, passando em 3 milhões de acessos, então no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma parte 2, com alguns personagens que faltaram na lista, e alguns personagens novos que saíram aí, que a Garena acabou fazendo, eu vou mostrar em quem eles são inspirados na vida real, então, tá curioso? Deixa o like, e é isso. Bom, o primeiro que vamos estar falando aqui é o Luqueta, eu não vou enrolar muito, com certeza ele que tá na capa e o que a maioria das pessoas queriam ver, bom, ele é um jogador de 20 anos, mas tá tendo um boate aí, né, que ele foi inspirado em Lucas Paquetá, Luqueta Paquetá, eu não sei se foi por causa dessa semelhança, né, e foi inspirado em Lucas Paquetá, mas não sei não, hein, eu pesquisei a idade de Lucas Paquetá e vi que ele tinha 22 anos, então não é muito provável que seja ele, Já que não sabemos se é Lucas Paquetá ou não, vamos botar um cosplay, né, que é o que chega mais perto desse personagem na vida real Agora vamos para um jogador mais antigo, que é aquele lá com a roupa de marinheiro, né, que é o Freud, eu acho que fala assim o nome dele, enfim, é o único personagem moreno no jogo, e cara, ele parece muito com o Will Smith, seu rosto é muito semelhante, e tudo que indica, né, é que ele foi inspirado no Will Smith E bom, agora vamos voltar, né, com os personagens mais antigos, mais antigos mesmo, os primeiros personagens do Free Fire, que é o Ada e a Evely, bom, há boates aí, né, que eles foram inspirados em Adam e Eva Cara, agora vamos falar da Evely, é uma personagem aí, né, que ela é detetive, calma, sua descrição é essa Agora quem será que é ela na vida real? Eu procurei, procurei, infelizmente não achei, procurei até fotos de detetive mulheres no Google, e não achei nenhuma que se parecia com ela, exceto essa aqui Essa aqui é a mais parecida com ela, eu acho que ela não foi inspirada em ninguém, eu acredito que só fizeram essa personagem sem ter uma inspiração por trás, eu acho que essa foi a única E cara, por último, eu vou falar do personagem Álvaro, que é um personagem de cabelo vermelho lá do Free Fire E cara, eu fui procurar saber, né, quem seria ele, e eu acabei descobrindo que o cara que parece, né, que foi inspirado nele, é um youtuber Que acabou morrendo, né, devido a um acidente de carro, e cara, quando eu vi isso, eu acabei ficando triste, né, se realmente for verdade Se for, era esse cara aqui que vocês estão vendo na foto Mas então, família, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, deixa o like, e até a próxima